Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando e se protegendo, já que essa pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então, é muito importante que a gente continue tomando todas as medidas preventivas de higiene, que é lavar as mãos diariamente com água e sabão, fazer uso do álcool 70, do nosso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa, evitar qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficar em casa. Dessa forma, você se protege e protege também as pessoas que estão ao seu redor. Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo vai passar. E agora, vamos iniciar mais uma videoaula aqui no nosso canal, o Portal Aba Digital. Se você, ainda, depois de todo esse tempo, ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, hein? E já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E salvem o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão receber os links das rodas de conversa. E é por esse número também que vocês vão me enviar os vídeos da coreografia que eu ensinei no mês passado. E aí, você já enviou o seu vídeo? Algumas crianças já começaram a fazer o envio, então não vai deixar o seu vídeo para a última hora. Eu estou esperando! Combinado? Antes da gente iniciar nossa videoaula, é muito importante eu lembrar que no mês passado, eu passei para vocês algumas coreografias. E cada turma ficou responsável por uma coreografia. para aprender e gravar um vídeo dançando e enviar no nosso número do WhatsApp. Algumas crianças já começaram o envio. E aí, você já enviou o seu vídeo? Não deixem para a última hora, hein? Eu estou esperando! Na aula passada, eu contei para vocês uma fábula, uma historinha. A da lebre e da tartaruga. E aí, você já ouviu falar dessa história? Na aula anterior, eu contei essa história e eu trouxe para vocês o tema do mês, que é essa história. Todo o nosso conteúdo vai ser inspirado nessa fábula. Nós vamos fazer atividades, exercícios de balé inspirados nessa história, nessa fábula, e cada turma vai aprender uma coreografia inspirada nessa história. Essa turma aqui vai aprender a coreografia das lebres. E já que essa turma vai aprender a coreografia das lebres, na aula anterior, a gente aprendeu a fazer a nossa própria lebre. E aí, você já fez a sua? Se você quiser deixar a sua lebre como se fosse um fantoche igual a minha, é muito simples. Nós vamos precisar de alguns materiais. Uma fita crepe, uma tesoura, de preferência sem ponta, e um lápis, certo? Ou uma caneta, ou uma canetinha, pode ser um palito também, algo que dê para a gente segurar. A gente vai virar a nossa lebre de costas, vai posicionar o nosso lápis, o palito, a caneta, bem no meio. Vai pegar um pedaço de fita crepe. Então, a gente vai pegar um pedaço, não precisa ser muito grande, o pedaço da fita. Vai cortar com a tesoura. Não peguei um pedaço muito grande. E vou colar, certo? Deixando o lápis bem no meio. E prontinho. Se você já fez a sua, me conta aqui nos comentários, ou manda uma foto para mim pelo nosso número do WhatsApp, ou me leva nas rodas de conversa. É uma ótima oportunidade para você me mostrar a sua lebre. Hoje, nós vamos fazer um exercício inspirado na lebre e na tartaruga, nessa fábula. Como vocês sabem, a lebre era muito rápida. Ela era muito veloz. Já a tartaruga era muito lenta. A tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. E para a surpresa da lebre, quem ganhou foi a tartaruga. Então, hoje a gente vai fazer como se fosse dois caminhos, dois percursos. Um da tartaruga, que é bem lento, e um da lebre, que é muito veloz. Para fazer o caminho da lebre, que é um caminho mais rápido, mais veloz, nós vamos utilizar um salto. Esse salto é o xanginã. Vocês lembram dele? Nós estudamos algumas vezes aqui nas videoaulas. Esse passo, ele inicia na terceira posição de pés, que é essa posição aqui. Então, a gente está com a primeirinha posição, os dois pés e as pernas olhando para fora, e um pé vai ficar bem na frente, localizado no meio do pé. Essa é a terceira posição. A gente faz um plié, porque é um salto, então a gente vai iniciar no plié e terminar no plié. A gente vai saltar para cima, e quando eu estiver lá em cima, eu troco de perna. E salto, troco. E aí, eu estico. Certo? Plié, xanginã. Estico. Plié. Vou pular, esticar e trocar. Troco. Estico. E aí, eu terminei com a perna no plié, hein? Plié. Estico, troco. Estico. Plié. Xanginã. Estico. Plié. Xanginã. Estico. Estico. Plié. Xanginã. Estico. Muito bem. Já lembramos o passo. Para a tartaruga, nós vamos aprender uma caminhada. Uma caminhada no balé. No balé, existem várias formas de se caminhar, de se andar, de se deslocar no palco. Nós vamos aprender uma dessas formas, certo? Mas, antes, a gente precisa entender a dinâmica dessa caminhada. Essa caminhada é feita com as pernas e os pés esticados. Então, vamos primeiro entender essa dinâmica das pernas esticadas. Eu vou só arrastar o meu pé no chão, mas a minha perna precisa estar esticada. A perna de trás, que vai vir para frente e dar o passo, ela fica esticada. Só esse movimento. Viro e faço de novo. Pernas esticadas, principalmente a perna de trás, que vai vir para frente. Precisa estar esticada. Vamos lá de novo. Virei. A perna de trás, que vai dar o passo, está esticada. As duas pernas. E eu arrasto o meu pé no chão. Virei. E... Virei. E mais uma vez, tudo esticado. Muito bem. Agora, a gente vai fazer a nossa caminhada. Ela é... Eu tiro o meu pé do chão, como se fosse um GT, que é um passo que a gente aprendeu lá no início do ano. Eu vou tirar o meu pé do chão. Esticado. Estico. Vou pisar. Meia ponta. Pé inteiro. Estico. Meia ponta. Pé inteiro. Estico. Meia ponta. Pé inteiro. Estico. Ponta. Meia ponta. Pé inteiro. Estico. Ponto. Meia ponta. Pé inteiro. Perceberam que as minhas pernas estão esticadas? Estico. Em nenhum momento eu dobro. Estico. Em nenhum momento eu dobro. Estico. 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 Certo? Vamos lá. E ponta, meia, ponta, pé inteira. 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 E ponta, meia, ponta, pé inteira. Voltando mais uma vez. E ponta, meia, ponta, pé inteira. 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 E ponta, meia, ponta, pé inteira. Muito bem. Bom, então nós vamos precisar organizar o nosso espaço, certo? Eu coloquei uma linha reta para dividir o nosso espaço em dois lados, certo? Um lado e o outro, ok? Eu fiz essa linha com fita crepe. Caso você não tenha fita crepe, não tem problema. Você pode utilizar algum objeto para marcar de um ponto para outro. Então, eu peguei dois tos. Vou marcar um ponto e o outro. Então, eu estou marcando o começo e o fim da minha linha, certo? Além disso, nós vamos precisar de alguns papéis, certo? Pode ser qualquer tipo de papel, jornal, revista. Sempre que vocês utilizarem algum papel aqui nas videoaulas, guardem, porque a gente sempre reutiliza depois, ok? Então, eu separei um, dois, três, quatro, cinco pedaços de papéis e também coloquei como se fosse em uma linha reta, certo? Esse primeiro lado vai ser o lado da formiga. Então, nós vamos fazer o movimento que a gente aprendeu da formiga, que é a caminhada do balé, certo? Que é aquela caminhada toda esticada. Então, eu tiro o pé do chão, ponta, meia, ponta, ponta. E ponta, meia, ponta, ponta. Ponta, meia, ponta, ponta. Ponta, meia, ponta, ponta. E ponta, meia, ponta, ponta. A nossa segunda, o nosso segundo caminho, que é o da lebre, ele é mais rápido, certo? Então, a gente vai fazer o xanjimã. A gente vai fazer o xanjimã. Lembrando que o xanjimã, ele sempre troca de perna. Então, quando eu salto, eu troco de perna. E xanjimã. Vou saltar e trocar de novo. Xanjimã. E xanjimã. E xanjimã. E xanjimã. Certo? Perceberam que eu não estiquei o joelho? Como eu vou fazer vários xanjimãs, um emendado no outro, eu não vou esticar o meu joelho. Eu já vou manter ele dobrado para o próximo salto. Então, saltei. O joelho está dobrado. Vou saltar de novo. Salto e troco de perna. Mantenho o joelho. Xanjimã. 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 Lembrando que o xanjimã troca de perna. Agora, vamos fazer os dois caminhos emendados. Certo? Se na sua casa você tiver algum primo, irmão, ou papai, ou mamãe, ou responsável, e quiser fazer com você, é super legal. Assim, vocês conseguem ver quem vai ser o mais veloz. A tartaruga ou a lebre? Preparou? E foi! Estico, 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 estico. Vou na meia ponta para o caminho da lebre. E salto, 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 salto. Muito bem! Vamos lá agora. Entenderam como funciona? Certo? Então, depois que eu fiz a caminhada, eu vou andar na meia ponta, parar na terceira posição, antes do meu papel, e aí eu já salto no primeiro papel. Certo? Vamos lá? Preparou? E foi! Estico, 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 estico. Meia ponta, terceira posição, e saltou, mandei joelho, saltou, 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 saltou. Muito bem! Muito bem! Vamos mais uma vez. E parou, e foi! Estico, 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 estico. Meia ponta, terceira posição, e saltou. Troco de perna, troco de perna, troco de perna, troco de perna. Muito bem! E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, assim como eu. Então, não pode esquecer de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Se você tiver qualquer dúvida, não tem problema. Você pode deixar aqui nos comentários ou levar para mim nas rodas de conversa. A roda de conversa tem sido um momento muito bacana, muito especial, que a gente pode conversar, tirar dúvida, matar um pouquinho da nossa saudade, certo? Então, entrem por lá. Vocês recebem os links das rodas de conversa por esse número aqui que está aparecendo na tela, que é o nosso número do WhatsApp. Então, se você ainda não tem ele salvo, não perde tempo e já salva esse contato no seu celular. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. Combinado? Um beijo e até a próxima videoaula!